Os compromissos da Taça de Honra de Lisboa a 20 e 21 de Julho E joga no Algarve com o Levante Penarol e Nice a 24, 26 e 27 de Julho E com o Elts a 31 E depois tem ainda Eusébio Camp a 3 de Agosto frente ao São Paulo, Clube de Cortês Os homens que bizaram na partida Este é o primeiro, eu irei dizer que o primeiro íamos ver novamente a marcar Mas não, este é o lance da primeira parte em que Gaitá chegou ligeiramente atrasado Após o cruzamento de Sálvio Sálvio a cruzar, ele marcou de facto dois golos Este é o lance em que há golo do Benfica Um grande cruzamento de Juricic e de cabeça Muito bem também o Lima Que fez o gosto, não ao pé, mas à cabeça A fazer o gol que era o segundo do Benfica na altura Minuto 20 E cá está, vemos aqui Bruno Cortês lançado no ataque Foi uma das características que também pudemos perceber de Bruno Cortês Lateral empostado pelo São Paulo esta temporada ao Benfica Aqui o golo do atual Carrus O golo de honra que é merecido por parte desta formação suíça Golo apontado por Marco Dele Não foi nenhum dos jogadores de origem portuguesa Eles que são muitos neste plantel Aqui o lance em que Sálvio foi tabulando Primeiro com André Almeida, depois com Juricic Depois com Lima e acabou por cabecear por cima do guarda-redes Como vemos E fazer o terceiro golo do Benfica O segundo da conta pessoal Ele que hoje completa 23 anos E como também foi possível ouvir Está muito contente com este arranque de época ao serviço das águias Ele que vai para a segunda época Como jogador efetivo do Benfica Ele que já tinha estado emprestado pelo Atlético de Madrid Aqui o golo de Suleimani Que já tínhamos visto ainda há pouco O golo após aquele lance em que Rematou primeiro Lima e depois defendeu O guarda-redes para a recarga de Suleimani Aqui Bruno Cortes faz Um grande cruzamento Para mais uma vez Suleimani pôr à prova O guarda-redes Luca Piccirillo Que fez aqui uma Um par de intervenções muito interessantes Nesta segunda parte Aqui o golo da noite O Reta Um grande pontapé cruzado De o Reta Vizcaia A começar da melhor forma Esta pré-temporada Um ano que, calculo, seja importante Em termos pessoais para o Reta Vizcaia Grande remate ao posto mais distante Sem hipóteses para Luca Piccirillo Este era o 5-1 para o Benfica Aqui repare-se no passo enorme De Ruben Amorim O domínio também é muito bom de Suleimani Ele ultrapassa logo o adversário Com a recessão orientada E depois de ultrapassar também o guarda-redes Empurra para o sexto golo do Benfica O segundo da conta pessoal Ele que está contente Pelo que fez a equipa Como podemos também ouvir Já na zona da flash Interviou Cá está Ruben Amorim A Suleimani lhe a agradecer O grande passo com um abraço Ainda tentou aqui o Marco Dele A sorte mais uma vez Assustou ali os adeptos E as adeptas do Benfica Muitas mulheres também A assistir a este encontro Muitas crianças Uma festa para as famílias portuguesas Suleimani ainda tentou aqui novamente Mas desta vez não acertou no alvo Rematou por cima O camisal a oito Do Benfica E aí Um abraço Obrigado.